Depois que acabou ficando internado, infelizmente ele que acabou sendo baleado, acabou não resistindo e veio a morrer nestas últimas horas, deixando assim a sua família estarrecida, os seus familiares chocados, principalmente pela forma como tudo isso acabou acontecendo. Eu já trago todos os detalhes dessa informação e te conto como que esta morte acabou ocorrendo. Temos informações também que afetam diretamente o nosso querido Silvio Santos, apresentador, comunicador de enorme sucesso, de enorme renome, uma verdadeira lenda da televisão, já trago todos os detalhes. Notícias também acaba de ser confirmado envolvendo a atriz Natália Dio. Chega agora pessoal esta informação, chega esta notícia, na onde acaba causando grande polêmica envolvendo diretamente a famosa. Mas antes de eu trazer todos estes detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você não vai estar perdendo nada, não vai estar perdendo nenhum de nossos vídeos. E agora pessoal, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia, onde envolve diretamente a famosa pessoal atriz de sucesso Natália Dio. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, no último domingo, dia 16, Natália Dio participou como jurada no quadro Dança dos Famosos, gerando controvérsias devido à nota que atribuiu a Juliane Flos e Dani Dura. Nas redes sociais, muitos usuários acusaram a atriz de influenciar na eliminação do TikToker, já que ela deu a ele a nota 9,9. Durante a pessoa avaliação, Natália explicou que não concedeu um 10 devido a uma cotovelada que Juliane deu em sua professora durante a dança. Isso gerou revolta entre os usuários do antigo Twitter que expressaram indignação com a atitude da atriz. Conhecida pessoal principalmente por sua participação na novela Família é Tudo. Logo após a apresentação de Juliane Flos, Natália Dio foi a primeira a se pronunciar. Abre aspas. Eu achei muito lindo, foi mágico. De repente tinha um príncipe e uma princesa. Foi muito bonito, foi doce também. Eu só vou dar 9,9 por causa da cotovelada que teve bem no início, disse a jurada. Os jurados técnicos também foram rigorosos em suas avaliações, apontando que o casal não dançou dentro da marcação do tempo. Ana Botafogo tentou minimizar o incidente, afirmando que a cotovelada não teve importância significativa e que é algo normal acontecer. Mesmo assim, ela criticou outros aspectos e deu a nota 9,5. Carlinhos de Jesus e Zebrinha deram notas 9,4 e 9,6, respectivamente. Juan Paiva elogiou bastante o casal e deu nota máxima 10. Com 58,1 pontos, Juliano Flos foi eliminado. Bárbara Reis conseguiu se classificar por uma margem muito estreita, somando 58,2 pontos na classificação geral. A eliminação causou revolta entre os fãs nas redes sociais. Abre aspas. É um absurdo eliminar um dançareno por causa de um décimo. Até quem entendeu disse que a cotovelada não interferiu. E quem não entendeu deu 9,9. Ridículo. Criticou o internauta. Outro comentou e disse. Que vergonha. Como você pode eliminar um dançarino por um décimo? Sua função era ser jurada artística. Você deveria ter dado 10. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta polêmica envolvendo Nathalia Dill? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chegou agora, neste exato momento, uma informação, uma notícia, na onde envolve diretamente o grande comunicador e também apresentador de sucesso, o nosso querido Silvio Santos. Isso porque, segundo as informações que foram divulgadas e apuradas pelo site de notícias TV Prime, a renomada autora de novelas do SBT, Iris Abravanel, concedeu uma entrevista reveladora, compartilhando detalhes sobre sua próxima obra, A Caverna Encantada. E também revelações sobre a vida pessoal do lendário apresentador Silvio Santos. A conversa foi divulgada através do Instagram de Patrícia Abravanel, filha do casal, gerando grande expectativa entre os fãs. Na capa da revista Caras, uma declaração de Iris sobre seu marido chamou bastante atenção. Ela afirmou que em casa ele simplesmente é um cenor, um homem familiar, amoroso, que adora brincar, às vezes estragar os netos. Iris proporcionou um vislumbre da vida de Silvio Santos longe dos holofotes, destacando uma faceta menos conhecida do apresentador e mostrando seu lado carinhoso e familiar. Ela ainda comentou sobre a transição de Silvio Santos do personagem para o homem atrás da fama. Abre aspas, Silvio Santos não deixa de ser um personagem, agora ele é cenor, refletiu ela apontando para a diferenciação entre o ícone televisivo e o indivíduo na vida cotidiana. Além de compartilhar sobre a vida pessoal, Iris também falou sobre sua trajetória profissional e evolução nas escritas das novelas. Mas e você pessoal, o que você pensa sobre tudo isso que foi relatado por Iris Abravanel envolvendo Silvio Santos? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas de uma perda de uma morte que acabou o pessoal infelizmente acontecendo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias G1, no final da noite deste domingo, dia 16, faleceu o policial do BOP, Rafael Wolfman Dias, que foi baleado durante uma operação na Maré na última terça-feira, dia 11. Este é o segundo agente de segurança morto devido aos confrontos no complexo de favelas naquele dia. O sargento do BOP, Jorge Henrique Galdino Cruz, também havia falecido horas após ser alvejados. Ambos os policiais estavam juntos durante o ataque. Tanto Jorge Henrique e Galdino Cruz, conhecido como Jota, quanto Wolfman foram levados para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Em um gesto de solidariedade, a Wolfman amigos se mobilizaram e lotaram um ônibus para doar sangue na tentativa de salvá-lo na quarta-feira, dia 12. No entanto, seu estado de saúde piorou, conforme informado pelo Ministério de Saúde, e ele veio a óbito às 23h50 desse último domingo. Infelizmente, o mais um policial do BOP foi morto por bandidos. Rafael deixará grandes saudades, assim como também Jorge Henrique. E aí E aí